A CIDADE NO BRASIL 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 vem Eu De volta Pra E É o texto, o meu Deus, que nos reivindica Pelo amor, a força da terra Amém. 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém. 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 Música. Em vez de... Deu ebri... NAMO! É engraçado... E GOLA! É engraçado! E eu vei... NUNA! Não há nada 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Aaaaaah! Amém. 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 Alem dos planos e caídos. Este é grande. Fast Temisição O que é isso? Apoio esse que vai estar O que é isso? O que é isso? Eu sei a dor Apoio 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 Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! Aaaaaaaaaaaaaa!!! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E me dá pra mim, me desvisa Só porque... Que me amare Só... É um bloco E a presença... Me desvisa Amém. 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 Falei Venha, 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 venha Venha, venha Venha, venha, venha Venha, venha, venha A CIDADE NO BRASIL 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 Eu quero ouvir, aqui é meu Deus Eu quero ouvir E eles vão vir me Eu quero ser Deus Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.